Música Presidente de Fon, Comissão de Função Pública, Seis Simo, Posse, Afon, Loron Tolonulo. Vice-Ministro do Assunto Parlamentar, Adérito Guatetan, Governo Sefo, Posse, Presidente de Comissão de Função Pública, Rony, Comissário, Nenroa, Afon, Loron Tolonulo, reta nomeação o seu governo. Vice-Ministro, a tua informação, Nenro, Afon participa e a reunião, líder bancária parlamentares, Quinta Nen e a Sala Conferência, Parlamento Nacional. Se imutarei a resolução do governo Nen, e a semana que eu estou sobre a exoneração para os comissários da Comissão de Função Pública, Nenro Tolonulo, na competência do governo Nen, inclui o presidente da Comissão de Função Pública, você ir a periode de 30 dias. Então, então, a resolução do governo Nen é que nomeia membro da Comissão de Função Pública, Nenro Tolonulo, inclui o senhor Nenro Laranê e o RS presidente da Comissão de Função Pública. A resolução do governo Nen é que止 messages, e a мне a leadersão será ojeito em serviço até tomar de posse. Então, com a resolução de você que indicou na comissária de Fone, então, o presidente Fone, agora, o governo, agora, a resolução prevê que, até que, loron, todo o nulo, então, perante, loron, todo o nulo, preparativo, se derralo, para o início, tomar de posse. Antes de, loron, senhora de São Lima, fulano, conselho do ministro, aprova o ano, projeito, resolução, governo, deve apresentar o seu primeiro-ministro, que é a relação na Guzmão, onde nomeia José Telo Soares Cristóvão, Maria Domingos Alves, para o comissário da Comissão de Função Pública, no Agostinho, Letêncio de Deus, senador presidente da Comissão de Função Pública, até exercer o mandato Ida para a Atina Lima. Luciana Meral, Jaime dos Santos, G.M.